Música 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 Vai 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 Não vira não vira nem vira né bora bora Agora vai vós Chupa Boa! 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 O que é isso? Fala aí! 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 Marcos da Encanto, promulgaria de envencimento, vermelho! E aí, Luz? Lembrando lá atrás que temos o Tochi, o Benz do Oc, que é uma boa, né? E aqui é uma montada ali. Azaí, com o nosso país. Terceiro round, Lutas! É nosso Luisa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL